Olá, que tal? Estamos aqui com os... chicos da banda Los Chongas com vocês Não olhe para mim Pedido não saber Quem realmente sou Se na testa tão bem Só estou perdendo o tempo Só me responda agora Eu já fiz feliz Eu já fiz feliz Eu já fiz feliz Quando ninguém Estava com ele Eu já fiz feliz Eu já fiz feliz Eu já fiz feliz Lembra Quantas vezes você precisou E eu não pude ser Nada além de mim Eu já fiz